Oi gente, no vídeo de hoje quero testar junto com vocês algumas novidades aí E já vamos começar com os nossos itens favoritos Base e corretivo Comprei essa base aqui, Nano HD da Vult, gente Que eu acredito que é lançamento Não sei, porque eu fico olhando o Instagram da marca E aí não estavam falando nada sobre os produtos, tá? Eu vi a Rosana Amador A minha câmera, ela não tem lente pra movimento, gente Então quando eu me mexo ela perde o foco, tá? Por isso que às vezes perde o foco, perdão Mas como eu estava dizendo... Voltou, gente? Voltou Como eu estava dizendo, eu vi a Rosana Amador mostrando no Insta dela Quando ela comprou esses produtinhos aqui E aí eu fui procurar, gente, onde eu conseguiria comprar, né? Porque eu adoro uma base HD E adoro produtos aí que falam que tem alta definição, alta cobertura, alta perfeição Essa base disse que ela tem alta perfeição Também disse que ela é a prova d'água Depois aqui disse que ela tem acabamento mate, controle da oleosidade Ao longo do dia e 8 horas de duração Alta cobertura disfarça poros, linhas de expressão e imperfeições Então a bonita promete muita coisa, né? O corretivo, gente, não tem nada escrito nele aqui Eu vou procurar ver se tem alguma coisa escrito na internet, né? Assim, em alguma loja que venda ele Não foi, assim, uma coisa muito fácil de achar pra vender Eu comprei numa loja chamada Lojas Lívia Que, assim, nem é muito conhecida Até se vocês forem fazer compras lá Se vocês forem comprar na tal das Lojas Lívia Vocês falem que vocês viram aqui no meu canal, né? Vai que eles se compadecem e me mandam em alguns produtinhos, né, gente? Ou fecham uma parceria pra me mandar produtinhos todos os meses Seria ótimo não ter que estar gastando, tá? Mas comprei online na tal da Lojas Lívia Paguei e chegou rapidinho, assim, entregaram por transportadora Tudo tranquilo Não lembro quanto que eu paguei, vou deixar escrito pra vocês Mas foi, em média, acho que 30 reais, 30 e poucos reais a base E o corretivo, mais ou menos, isso também Acho que, se não me engano, deu 58 reais, gente, os dois, assim Não foi nada muito absurdo de caro Não lembro as cores também Lembro que eu fiquei dando uma pesquisada, uma olhada A cor que eu comprei da base, na HD, foi a cor V130 E o corretivo foi a cor V120, gente Eu não me lembro o que significa também esse V, tá? Mas são essas cores aí Minha pele está limpa e hidratada Eu vou aplicar os produtos com vocês E eu tenho que sair, tenho que levar a minha filha na psicóloga E tenho que ir no mercado Então eu vou demorar um pouquinho na rua Depois eu volto e vai ser bom porque vocês vão ver como que vai estar aí, né? A minha pele E aí a gente já pode avaliar o funcionamento da base do corretivo Abri a base, gente Coloquei aqui na minha mão Não tenho nenhuma plaquinha limpa Então foi na mão mesmo E ela não escorre Ela não tem cheiro também, gente É bem sem cheirinho É uma base líquida, mas não é aquele líquido super molhado E ela não é cremosa, tá? Ela é líquida, mas é um líquido um pouquinho mais grosso, assim Então por isso que ela não está escorrendo Eu não sei se a cor vai funcionar E a bisnaga dela é essa aqui, ó Que tem essa biqueirinha aqui que eu gosto bastante Então é aquela embalagenzinha básica da Vult, né? Algumas várias bases da Vult tem essa embalagenzinha aqui Peguei um pincelzinho aqui Esse aqui é da Ruby Rose, ó Aquele F88 O da Ruby Rose que é igual o da Sigma E aí vamos lá aplicar no rosto Gente, estou super curiosa Eu espero que a cor funcione Porque ninguém merece sair, né? Com a cara errada e com a cor errada de base Peguei um pouquinho aqui no meu pincel E vamos lá, gente Aplicar desse ladinho aqui Acho que eu errei na cor, né? Está, assim, clara Bem clara Vou espalhar para ver se ela melhora Mas eu acredito que não Meu Deus Gente, por que será que eu comprei essa cor? Eu não consigo me lembrar, assim O que me levou a comprar essa cor Então vocês já sabem que a cor não é essa, tá? Está super errada E aí como que eu vou sair Andar pelas ruas da cidade Pessoa que é maquiadora Com a cara toda branca Aí tem gente que não sabe Que eu gravo vídeo Vai me enxergar e vai dizer Aquela maquiadora lá Deus me livre, eu não vou nela Ela andava com a cara branca E parecia uma gueixa na rua Ó, gente Vou terminar de espalhar aqui Para a gente ver como que ela fica Ela parece ser uma base bonita Né? Ó, dei uma espalhada aqui E assim, não parece que ela está tão clara mais E ela é bem leve Eu não sei o que viram de alta cobertura na base, gente Alta cobertura Vocês viram a quantia de base que eu botei na mão, né? Outras bases dariam uma super cobertura com aquela quantia ali Ó, cheguei um pouco mais pertinho para vocês verem Ela não cobre quase nada, né? Desse lado aqui eu peguei menos Mas desse lado Vim logo no início Gente, é uma cobertura quase nada Na câmera deve estar bonita Porque como ela é uma base HD Ela é uma base feita para isso, né? Para ficar bonita na câmera Para performar bem diante de câmeras E diante de luzes, assim Mas confiem no que eu estou dizendo Ela está super leve Ela tem uma cobertura muito levinha mesmo Parece BB Cream Né? Uma coisa bem levinha E vou pegar um pouquinho mais Não queria, mas vou pegar um pouquinho mais Para a gente testar Vou aplicar um pouquinho mais desse lado aqui Que foi onde eu vim por último, né? Olha como está errada essa cor, gente Mas assim, ela é super levinha Não é extremamente fácil de espalhar É aquela base que meio que dá uma agarradinha Sabe? Dá uma trancadinha Mas depois ela vai, assim Não riscou com o pincel E não está ardendo o meu olho, né? Porque base mate Às vezes ela arde o olho A Vult tinha uma base antigamente Que era horrível, assim Ardia muito o olho Essa definitivamente não é a minha cor, né, gente? Assim, não estou horrorosa Mas estou mais clara Agora estou até com medo de usar o corretivo Acho que agora os dois lados estão, assim Mais parelhos, né? Aqui emparelhou um pouco mais a cobertura Mas mesmo assim Vocês estão vendo que é uma cobertura leve? Gente, eu acho que eu vou ter coragem De ficar com ela Pra sair na rua Ó, sobrou quase nada ali Vamos testar o corretivo, então Eu achei a embalagem igual ao corretivo da Eudora Gente, olha isso Irmã gêmea, né? Igual Igualzinha É tudo mesmo grupo, né? A Vult, ela é do grupo Boticário E a Eudora, ela é do grupo Boticário também Então, assim Tudo mesmo grupo Essa cor que eu comprei é a V120 Eu estou achando ela bem parecida Com esse aqui da Eudora Que é o bege claro Mas depois a gente testa, tá? Então, vamos experimentar Ela não está marcando muito as minhas linhas Gente, eu estou conversando com vocês aqui E não está aquela coisa absurda Que marca linhas Assim, muito pouquinho E agora olhando Eu não estou achando a cor tão esquisita Mas se vocês forem comprar Comprem uma cor um pouquinho mais escura, tá? Porque essa aqui ficou muito assim Claro, eu prefiro ficar um pouco mais amareladinha, tá? Vou pegar o corretivo então Vou aplicar aqui Ele não tem cheiro E o aplicador é aqueles pequenininhos assim Vamos ver na mão a corzinha dele Que medo, gente É quase transparente Um pouquinho aqui E um pouquinho aqui Bem fininho Já está secando na minha mão Muito fininho assim Muito fininho Esponjinha da linha Nina Secrets Eu não molhei porque está muito frio Congelante Não quero esponja molhada na minha cara Batidinhas Olha, gente Ele deu uma leve iluminada Uma leve diferença desse lado para esse Vocês viram? Uma diferença bonita, assim Eu acho que ele deu uma neutralizada no escurinho Que ainda sobraram ali, né? Das olheiras Porque agora Parece que a pele está mais bonita, assim Emparelhou Que loucura essa base, né? Foi passando os minutos E ela foi ficando bonita na pele, gente Agora eu estou achando ela mais bonita Ó, ela deu uma emparelhada Estão vendo? E o corretivo realmente Ele é um pouco mais clarinho, assim Mas ele não tem alta cobertura Não notei alta cobertura, tá? Ele deu uma iluminada Mas assim, não é alta cobertura Como vocês podem ver Ele é super fininho Olha isso Então se ele funcionar Vai ser legal É para a nossa pele madura Vai ser um produtinho legal para a gente usar Porque ele é bem fininho E ele parece ser mais sequinho Mas não sequinho a ponto de ser ressequento Abre esse ladinho aqui também E agora vamos espalhar E com a esponjinha, né? Vou pegar ela aqui Vou dar batidinhas É, gente O corretivo Ele é muito levinho Muito levinho mesmo E a base é uma bela acumulada Aqui, estão vendo? Eu vou dar uma espalhada Então assim, são dois produtos bem levinhos Não é ressequento ao ponto de incomodar Pelo frio que está hoje, né? Assim, eu deveria sentir se fosse uma coisa muito ressequenta Mas assim, são produtos mais leves, tá? Não são produtos assim Que pesam na pele Que incomodam a pele Então gostei bastante disso Para selar a pele, gente Desse ladinho aqui Eu vou usar o BT Skin Powder Da linha Bruna Tavares Que eu comprei para testar junto com vocês A cor do meu Eu comprei na cor Light Vocês sabem que esse tipo de produto aqui Eu gosto de comprar Porque depois eu uso, né? Nas minhas clientes Então não é algo assim Que eu vou comprar só para testar E jogar dinheiro fora Se ele não for bom Tá? Vou colocar aqui na tampinha Ele tem uma cor Light mesmo Assim, mais clarinha Mais branquinha, gente E não está saindo direito A textura dele é bem fininha Ele parece ter uma fórmula gostosa Parece ser realmente Meu Deus, por que não sai? Sai daí, querido Ah, bati com força Agora saiu Ele é bem fininho Desse lado aqui eu vou selar com um pincelzinho Esse aqui é um pincelzinho de iluminador O B910 da Macrylan É muito gostosinho na pele Gostei Ficou bem seladinho aqui Ele é bem gostosinho, gente Na pele Vou selar aqui em cima também E vou selar aqui o bigode chinês, ó E dou uma seladinha aqui no rosto E uma seladinha nessa metadezinha aqui da testa Do outro lado Vamos usar o da LF Pro Que ele também tem essa mesma coisinha de abrir e fechar Que gostei bastante E o da LF Pro Eu comprei na cor 01 Esse aqui ele é só da área dos olhos, tá? Ele não é do rosto Aquele do rosto, da Lu Eu não gosto dele pra usar aqui, gente Ele engrossou Ele ficou esquisito, assim É um pó que ele fica bonito no resto do rosto Mas aqui tem algumas pessoas que marcam Então eu infelizmente não consigo usar aquele pó Aqui em todo mundo Algumas peles mais maduras ele não funciona Então eu acredito que esse aqui a Lu pensou Pra realmente suprir essa carência do outro pó, tá? Ó, esse aqui ele já é um pouco mais clarinho, assim Ele já é um pouco mais esbranquiçadinho E ele também é um pouquinho Um pouquinho Mais grossinho Pelo que parece, assim Um pouquinho mais grossinho Do que o da Bruna Tavares E ele tem um pouquinho de cintilância também Ele tem um pouquinho de brilho Não que ele seja grosso Ele só é diferente mesmo A textura Daí eu ia aqui outro pincelzinho de iluminador Esse aqui é daquele linha Mulheres Incríveis, gente Da Luizance Acho que nem existe mais E vou selar desse ladinho aqui Sela aqui em cima Sela aqui na minha ruga Que já sumiu o Botox Ela já tá levantando ali Sela o bigode chinês Ele era dos olhos, mas Eu confesso pra vocês que aquele pó da Bruna Malheiro, gente O BT Eye Powder Eu amo aquele pó E eu uso em vários clientes Em todo o rosto Quando eu vejo que a minha cliente tem a pele muito seca Ou muito madura Eu uso em todo o rosto aquele pó, sabe? E eu gosto muito do resultado Esse aqui eu comprei Porque eu também pensei nisso, sabe? Se ele for tão bom quanto o da Bruna Malheiros Vai valer a pena Vou usar em várias clientes Analisando, gente Pouca diferença O da Lu realmente tem uma leve cintilância a mais E gostei bastante da sensação dos dois Nenhum dos dois é ressequento São aqueles pozinhos que eu sempre falo pra vocês Que nós que temos pele madura precisamos usar, né? É um pozinho um pouco mais hidratante Não aquele pó que resseca demais a pele Agora vou no mercado E aí depois eu volto pra casa E mostro pra vocês aí como está a pele, tá? Mas eu vou ficar na rua mais ou menos Gente, umas duas horas Duas horas e meia por aí Já vai dar pra gente ver mais ou menos o funcionamento da pele Gente, voltei aqui depois da minha saída E dei uma olhada na ponta aqui do nariz, ó A base abriu Porque eu tive que colocar a máscara, né? Pra descer lá no centro clínico Onde eu levo a minha filha Pegou a máscara no nariz E saiu bastante aqui no nariz, assim E eu até não fiquei muito tempo de máscara Mas fiquei de máscara, né? E aí saiu aqui no nariz No resto do rosto onde ela encostou Ela não saiu, assim No queixo também não saiu muito Ó, no queixo não saiu muito E ela não tá feia na pele, assim Apesar do frio, né? Ela não tá feia Ela deu uma leve marcadinha no bigode chinês Mas assim, no resto do rosto Eu acho que ficou bonita Ficou uma pele leve, né? Ficou uma pele delicada, assim Não ficou uma pele... Uma cobertura alta Eu acredito que ela é bem HD mesmo É uma base bonita pra vídeo, né? Foto, vídeo e tal Mas assim, não é aquela coisa Nossa, que maravilhosa Que super lançamento Faz tempo, né? Que nós não temos, assim Um lançamento que nos deixa Apaixonadas aí E enlouquecidas Então, gostei Mas não morri de amores, tá? Pelos dois, assim Achei que são coisinhas bem básicas mesmo E... Eu não sei se eu vou usar a base Porque realmente ficou clara Na minha pele Aqui na testa Ela tá com uma marquinha mais ressecada Porque realmente ela é uma base mais sequinha Mas assim Não ficou marcando muito as linhas Em relação aos pozinhos, né? Da linha Bruna Tavares Que é o BT Skin Powder E o Soft Eye Da LF Pro Eu gostei mais do efeito do LF Pro O da Bruna Eu acho que deu mais uma... Uma marcadinha Não sei se vocês conseguem ver Que desse lado aqui Tem mais linhazinha marcada Do que desse lado aqui, né? Desse lado aqui tá menos marcado, assim, ó E desse lado aqui tá um pouquinho mais, assim Então... Nenhuma marcou Super marcou, assim, né? Não ficou aquela coisa Ai, incomodando Mas do lado da... Do pó da Lu Ferraz Realmente eu achei mais bonito, assim Gostei mais do acabamento do que aqui, ó Aqui tem umas linhas bem marcadinhas ali Vocês estão vendo? E já no rosto Desse lado aqui marcou mais Mas é porque desse lado aqui Eu tenho o bigode chinês mais vincado Porque é o lado que eu durmo, né? Então ele marca bem esse lado aqui Mas no mais, assim Bem bonito, tá? Não... Não tenho, assim, muito o que me queixar Nem da base, nem do corretivo Nem dos pozinhos, assim Gostei E a base é a prova d'água, tá, gente? Eu não vou testar aqui com vocês Porque tá muito frio E não tô afim de jogar água de lado na cara No frio Mas eu tomei... Eu tomei água na garrafa E escorreu, assim E não abriu, não saiu Não estragou Aqui não pegou também Então... Ela é a prova d'água mesmo Só que é uma basezinha bem simples Um corretivozinho bem simples, assim E... Alta definição Alta cobertura Alta perfeição Ai, eu achei que ia deixar uma pele bem... Princesa Uma pele bem... Ai, maravilhosa Uma pele, sabe? Linda Mas é... Bem básica mesmo Então, era isso Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se inscrevam neste canal Se vocês ainda não são inscritos Comentem aqui abaixo E até o próximo Tchau, tchau